Qualquer pessoa, ficava mais sozinha. A procura de enquadramento na sociedade. Qual era o meu verdadeiro pôrguer? E durante esse tempo todo, fui vivendo cobranças. Quer dizer, eu cheguei a atingir um nível na fama muito grande, porque me tornei o criador de topos que se tornou mundial em 2016. Que até o mundo usa o topo como cada um. Quando dizem que o topo tem nome? Tem nome. Nós somos considerados todos famosos para andar junto. O Mapolo Polo, que se passa com a perna. Nos Estados Unidos, o transformaram como Billie Jean. Sim, é a minha dança. A música que os trubes usam deles. Sim, é a minha dança. A dança que eles usam é a minha dança, criada em 2017. Nunca procuraste, tipo, ir atrás dos direitos? Sabendo que ele tem um... Não, assim, dizem aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Pois no mundo artístico, ainda me encontrava numa super burrice em que não tinha conhecimento de como andar atrás das coisas, dos direitos. autores, nem sabia o que é direitos autorais. Fiz sucesso na merda, assim, em vão. Sem saber de nada, de direitos autorais, de ganhar aquilo, ganhar aquilo. Não, o nosso dinheiro era aquele que nos dão no shopping. Entrou, sem milho, papai desligou, vem aqui, tem 200 milho, vai lá, o dinheiro era aquele que recebemos no físico. Não sabia de nada, de coisa de YouTube, essas coisas assim, redes sociais. Tinha, mas nem eu que fazia, nem eu que geria as mesmas redes. Agora, já que tem... Voltando agora, ainda sobre o Billie Jean, não sei se o nome mesmo é esse. Billie Jean, nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Aqui em Angola, como foi a sensação? É a dança polo-polo. Todos os outros países. Os preppers têm metade da sua dança, mas não lhe dão devido os créditos. E tem como provar isso que é... Como provar? É só pesquisar, o nosso assessor é de 2016, desde que se criou a dança e se tornou viral no país. Certo. E as músicas a seguir que contêm a mesma dança são de 2017, 2018 para em diante. Não tem nenhuma música antes de 2016 com a mesma dança. Ou melhor dizer, aquela dança se tornou mundial. E não só no nosso país. Se tornou mundial por quê? Porque é um vídeo que a dança carregou consigo mais de 80% dos artistas grandes do país. De Angola. Entra não nesse assunto. Ninguém te cobrou dinheiro. De cobrou não, gastei. Qual é o valor máximo que você gastou no artigo? 5 mil reais de Quasap, foi o máximo para aquele sucesso. Não, assim, não. Não, até não estou falando dos gachos ainda da própria música em si, mas sim. O artigo é mais caro. A gente está todo famoso para aparecer no teu videoclip. O mais caro foi... Deixa que tiver... O mais caro, o mais caro foi o... Cota Yannick? Não, Yannick, não. Júlio da... Fala então, Matias da... Não. Macul. Macul. O que foi o que me custou mais caro? Não dei valor imunitário. Fiz algum serviço. Eu sou técnico. Além da música, eu sou técnico de castigaria de alumínio. Certo. E é profissional de primeira água no alumínio. Fiz serviço de alumínio para ele. Não dei valor imunitário. Fiz serviço de alumínio para a casa do Nicola Nanás. Foram esses que me custaram um pouco mais caro. Nesses projetos todos, desses, de castigaria, qual é o custo? Se avaliarmos o custo, o ananás... Podemos fazer a troca, se calhar. Se avaliarmos os custos, o ananás estava aí numa média de 500 a... 500 e tal por ano. A gente quer dizer que... De maia, se avaliarmos o custo, estava aí entre 400 a 300 e qualquer coisa. Os serviços, né? Feitos. Agora, quem mesmo recebeu o cachê, irmão? São vários também que receberam o cachê. Olha, para acaso, quando eu vi a sua... Para acaso, também, eu aprecia muito alguns. Quando passava aí na TPA, pareceu que é uma coisa natural. Que os famosos disponibilizaram para gravar aquele estrecho. Geralmente, eu não posso simplesmente se disponibilizar. Era uma coisa muito difícil na altura. Porque, primeiro, eu estava vendo o anonimato para o top. E de todos os artistas que eu segui, o meu ídolo conseguiu... Tipo, o que eu tinha na cabeça, estava na cabeça dele. Foi o único que deu conta onde eu queria chegar e que eu iria me tornar. De quem? Eu sou músico por causa da existência do artista Jannick Afromen. Eu sempre seguia as patadas daquele corte. E ele te cobrou para aparecer no meu clipe? Ele me cobrou de barroco. Ele sabia o que eu queria, sabia aonde eu vou chegar. Sabia tudo. Ele me detalhou aquilo que era o meu objetivo. E como era ele que eu estava a seguir. Ele estava certo. Ainda se lembra dos momentos que ele realmente disse? Lembro, lembro, lembro. Ele disse-me assim, Paulo, estás muito temoso. Eu já te disse que se você quiser me meter eu no teu vídeo, vais ter que me trazer Matias Damásio e Yuri da Cunha. Os dois, eu no meio deles vou filmar contigo. Enquanto você não conseguir o Matias Damásio e o Yuri da Cunha no mesmo dia para filmar comigo, então me esquece. E além disso, eu sei o que você quer e o que você vai se tornar. Se você conseguir me juntar os três, no mesmo dia você será o melhor músico do país. Me disse isso. Então, para tal... Então, para tal...